É pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de todo, é um pouco sozinho É um capo de vidro, é a vida, é o sol É a morte, é a noite, é o laus, é o sol É peroba do campo É uma na madeira É cante a cante É uma tinta pereira É a madeira do vento O tom da ribanceira É um mistério profundo É o que é o mundo, não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a vida, é o vamo Festa da ruminheira É a chuva chuveira É conversa ribeira Dois águas de março É o fim da canceira É o pé, é o chão É a morte extravera Passarinho na mão Pedra de arte na teira É uma ave no céu É uma ave no chão É um redoto, é uma ponte É um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto desgosto É um pouco sozinho É um estrevo e eu prego É uma ponta, é um ponto É um pingo pingando É uma conta, é um ponto É um peixe, é um gesto É a prata brilhando É a luz da manhã E o tijolo chegando É a lenha, é o dia É o fim da picada É a garrafa de cana E o estilesso na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro empissado É o lama, é a lama É um passo, é uma ponte É um sapo, é uma rã É o resto de mato Na luz da manhã São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É uma cobra, é um pau É João, é José É um espinho na mão É um corte no pé São as águas de março Fechando o meu verão É a promessa de vida No teu coração É pau, é pedra É o fim do caminho É o resto de todo É um povo sozinho É um passo, é uma ponte É um sábio, é uma rã É um belo horizonte É uma fêmea interção São as águas de março Fechando o verão É a promessa de vida No nosso coração É um sábio, é um sábio É um sábio, é um sábio É um sábio É um pau, é pedra, é o fim do caminho É um resto de dor, é um pouco sozinho É um capo de vidro, é uma vida, é um sol É a noite, é a morte, é um laço, é o anzol É a baraba do campo É um nó na madeira, caiga, campaneia É uma tinta pereira, é madeira de ferro O tombo da ribanceira, é o mistério profundo É o queira ou não queira, é o vento ventando É o fim da madeira, é a vida, é o vão Festa da cunheira, é a chuva, choveu A conversa ribeira, das águas de março É o fim da canseira É um pé, é um chão É a marcha estraneira Passarinho na mão, pedra de atiradeira É uma ave no céu, é uma ave no chão É o redato, é uma fonte, é um pedaço de vão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto desgosto É um pouco sozinho É um estrepa e é um prego É uma ponte, é um conto É um pico pingando É uma corte, é um conto É um peixe, é um gesto É uma preta brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia É o fim da picada É a garrafa de cana É o estilhaço da estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro e o sato É a lama, é a lama É um passo, é uma ponte É um sapo, é uma luz É um rosto de mato Na luz da manhã São as águas de braço Fechando o verão É a promessa de vida No meu coração A luz da manhã É o carro e é uma pedra É o fim do caminho É um resto de todo É um pão sozinho É um passo, é um aponte É um saco amarrão É um belo horizonte É uma febre percente São as águas de março Fechando o meu verão É a promessa de vida O seu coração Música linda É um pouco Obrigado Amém.